Fala minha galera, mais um vídeo canal Rafa Music Games Dessa vez pessoal Fazendo pra vocês A série de Icocraft Dessa vez pessoal Nós fazemos Uma aventura Eu fiz um vídeo Quase agora É É a Flux Games E não funciona muito Sei lá Só de E Também É Nós Vamos Sober Naquela Com meu amigo O cara Eu não consegui escolher Mas é um amigo Nesse mundo Aqui Eu conheço Esse mundo Se vocês gostaram Eu coloquei Na Esqueci Eu não tenho mais Eu não tenho mais Na caída Eu pego Tá Você viram Aquele de lá que eu fiz É Eu tinha um mundo lá Eu tinha um vídeo É Agora Agora Eu sei O que nós vamos Usar Acho que não é Uma obra Ele tem Talvez Parece que Abre Então Então, vamos deitar todo o cheiro, vamos fazer a limpeza para lá, junto com o gênio. Vamos fazer uma limpeza verde para ficar. Ai, 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 ai. Vou continuar a fazer a limpeza verde. . O que é que é assim? Também toma. Toma, soma. Toma mais um esquema também. Toma mais um garminho assim. Tá, bico, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, o que eu tirei aqui? Tá, pega! Mãe, meu Deus. Mano, esses homens são muito desgraçados, porque eles não podem. Galera, meu Deus. Esses... Esses homens ali devem... Ele é tipo um mortal. Tipo, vou ver... Uma caverna, vamos ver. Não sei o que eu vou ver. Não sei o que eu vou ver. Não sei o que eu vou ver. Sério. Não tem qualquer canal só. Não tem jogador, porque... Tá, perna, rap. Tá, pessoal. Um. Uh! 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 Caiu lá embaixo. Um. 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 Então... Um. 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 A vida dos homens está assim, gente. Deixa eu ver. Um, um, um. Então, nós vamos cancelar esse vídeo. Outro dia nós termina o vídeo. Então, tchau, tchau!